Aqui nesse canal eu tento passar uma mensagem positiva pra vocês, sempre. Mesmo quando eu não acredito, eu faço força pra acreditar. Porque se a gente não acreditar, a gente não chega a um lugar nenhum. Mas só acreditar não basta. A gente tem que arregaçar as mangas e partir pras cabeças. É assim que eu faço. Em tudo na vida. Em relação às promoções também. Então eu corro atrás, eu persisto. Eu persigo a sorte. Porque se a sorte foge de mim, eu vou lá e tento agarrar ela de uma forma ou de outra. E eu nunca desisto. Então vamos lá cadastrar mais um cupom e ganhar mais um prêmio. Promoção Ovo Maltini Mistura Crocante. Fit Alok. Ingressos para o show do Alok. Infinite Experience. E na hora, fones do Alok. Um fone por dia. E toda semana, caixa de som Bluetooth. Participar dessa promoção é muito simples. Você compra dois ou mais produtos da Ovo Maltini. Cadastra seu cupom fiscal no site. Ou pelo WhatsApp. Você concorre a ingressos, fones de ouvido e caixas de som. Vamos ver os produtos participantes. Do dia 16 de outubro até o dia 31 de janeiro de 2024. Quais os produtos que participam da promoção? Acabei de mostrar. Como faço para participar? Você tem que comprar pelo menos dois produtos participantes. Cadastra seu cupom fiscal no site. Quem pode participar da promoção maiores de 18 anos. E quais os estabelecimentos comerciais que participam? Todos os estabelecimentos comerciais que vendam os produtos participantes. E que emitam nota ou cupom fiscal eletrônico. Tem limite de participação? Sim. 10 participações por mês. E 20 participações durante todo o período da promoção. Eu posso comprar produtos iguais? Pode sim. Desde que você compre dois no mesmo cupom fiscal. Quais os prêmios da promoção? Prêmios instantâneos. 108 fones de ouvido. E a cada semana. Como prêmio uma caixa de som do Alloc. Serão ofertados como prêmios ainda pares de ingressos para o show do DJ Alloc. No custo unitário de 400 reais cada par. Aqui estão as datas dos sorteios. Posso ser contemplado mais de uma vez? Não. Uma única vez. Em cada modalidade da promoção. Esse aqui é o regulamento do Vale Brinde. Vale para todo o território nacional. Você pode participar até o dia 31 de janeiro de 2024. Os prêmios eu já falei. 108 fones de ouvido. Cada um vale 172 reais e 3 centavos. Bora lá para a semelhada sorteia. Tem os períodos participativos. Caixa de som bluetooth. E além da caixa de som tem os pares de ingresso. Para assistir o show do DJ Alloc. Não me perguntem quando vai ser e nem onde vai ser. Não faço a mínima ideia. Lembrando que as despesas a título de locomoção, hospedagem e gastos gerais ficam por conta do ganhador. A empresa só vai fornecer os ingressos. E no dia 27 ainda desse mês. Uma promoção assemelhada a essa. Os interessados em participar devem gravar um vídeo no TikTok utilizando o remix Pisando na Lua. Feito pelo Alloc e Hungria em modo público. No vídeo deve aparecer obrigatoriamente o produto Rocks of Maltini. O vídeo deve ser postado de forma pública na rede social TikTok. No período de 27 de 10 a 20 de 11. Utilizando a hashtag mistura crocante. E marcar o perfil Ovo Maltini Brasil. Os vídeos tem que ser da sua própria autoria. Quer dizer do participante. E lembre-se. Essa promoção só vai abrir dia 27. Ela não abriu ainda. Essa é mais é para os fãs do Alloc. Porque vão ser contemplados os três ganhadores. Com um kit composto por ingressos. Para si e mais dois amigos. Para a área VIP do show Alloc. Que vai ser realizado. Aqui ó. Aqui diz onde é a realização do show. No dia 2 de dezembro na cidade de São Paulo. No valor de 900 reais. Havendo o comparecimento dos contemplados. Eles terão direito a conhecer o DJ Alloc no camarim. Num encontro máximo de 10 minutos. Um ano de Ovo Maltini Rocks. A um produto por dia. Entregue em duas etapas. Seis meses mais seis meses. Ao valor de 1456 reais e 35 centavos. E um fone de ouvido. Bluetooth. By Alloc Sense. É isso aí. Se você é fã do Alloc. Aproveita essa oportunidade. Faz o seu vídeo. E participa. Forte abraço. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.